Mas é impressionante, é diferente demais, é muita coisa diferente, é uma pessoa que tem a arte dentro do sangue, timonense, né, enfim. Cláudio Sequef, bom dia! Bom dia, Laércio! Aí é tu que tá aí, porque tu tá de máscara, mas tu tá tão abonitado, com o cabelo feito, tá tão bacana. Nossa! Quem é a mascarada que tá aqui do lado, que não me disseram? Ah, vem aqui assistente social aqui no centro Casa de Palha. Ah, vamos falar do Casa de Palha, né? Eu já fiz matéria de lá, tô fazendo a campanha e tudo mais. Mas Cláudio Sequef, antes de falar na Casa de Palha, bora falar de Timon? Timon é uma terra linda, maravilhosa. Nossa, de noite de Timon, parece que o pessoal tá vacinado mais aí. Naquele lugar que vendia só bof, só carne, agora é cheio de pão e o pessoal tocando um atrás do outro. Quando a gente vai na Praça São José, gente, que coisa linda, parece uma quermesse de interior. Tem a igreja aberta, a novena, a família, toda a família ali fora, com crianças no pula-pula, comendo um churrasquinho, um sanduíche, a praça tomada pelo povo, que tem como ser assim, não é isso? E a segurança, legal que eu não vi policial nenhum, não vi nada, tá todo mundo lá os transitos pra cima e pra baixo, tem gente até na porta de casa. Então, Timon é uma cidade muito agradável. Tá muito bacana lá, é, você falou a verdade, ali na Curitiba, onde é a venda de carne, tem vários pães agora com música ao vivo, durante a semana todinha. E no centro, na pracinha aqui também, muita gente se reúne lá, durante toda a semana. Leva as crianças, tá bacana lá. É muito bacana. Agora, voltando pro que nos interessa, não é, que é sobre aí a Casa de Palha, quero conversar com ela, pra ela falar um pouquinho da entidade, o que é a Casa de Palha. Pronto, Laércio, bom dia. Bom dia. Ah, eu sou assistente social aqui do Centro Casa de Palha, que é uma instituição que presta solidariedade e apoio a pessoas com fãs, e aqui no campo de Timon. Posso ir falando, né, da instituição? Pode ir falando, pode ir falando, pode ir falando. Atualmente, Laércio, já tem 76 famílias cadastradas com algum diagnóstico oncológico, certo? E são todos os municípios de Timon, que estão em situação de vulnerabilidade social, e aí nós prestamos vários apoios e já colocamos muitos projetos. Qual o trabalho e os projetos que vocês desenvolvem? É pra arrecadar o quê? Alimentação, arrecadar remédios, e porventura se precisar de uma fralda descartável, alguma coisa nesse sentido. Esse apoio que vocês dão e qual mais? E outra pergunta que eu já emendo aqui pra vocês. As pessoas ficam na casa, moram na casa, ou só mesmo é uma casa assistencial? Pronto. O Centro Casa de Palha é uma casa assistencial, nós prestamos apoio, que a gente vive de doações, e aí essas doações nós revestimos em projetos sociais. Por exemplo, nós temos o projeto Alimentar, onde a gente fornece cestas básicas mensais a todas as famílias cadastradas. Nós temos o projeto Mais Saúde, onde nós fazemos a compra de medicamentos, que não são convencidos pelos estudos. Dentro do Mais Saúde, a gente fornece fralda descartável, tanto adulta como infantil. Nós fazemos também empréstimos de cadeira de roda, cadeira de banho. Compramos um suplemento alimentar, porque muitas pessoas que fazem quimioterapia e radioterapia ficam debilizadas, fragilizadas, e aí não conseguem se alimentar direito. Então a gente faz a compra do medicamento chamado Sury, e pede a Sury, que é um suplemento alimentar bem caro, né? A lata grande custa mais de 100 reais, e a lata pequena custa em média 68 reais. E o uso é quase que constante desse suplemento, né? Isso, isso. E aí nós temos outros projetos também, como o projeto Artesanato do Bem, onde se reúnem nossas assistidas para aprender alguma coisa manual, até uma canetinha aqui, uma necessidade de ver. Coisa linda, deixa pra cá aí. Quem faz então o artesanato? São vocês mesmos ou as pessoas que estão com problema aí de saúde, que desenvolvem o trabalho deles? Tem uma pessoa voluntária para ensinar a confeccionar objetos manuais para servir como uma fonte de renda. Por quê? A maioria das nossas famílias vivem em situações de vulnerabilidade extrema, não tem renda, então acaba como sendo uma fonte de renda extra pra eles. E essa campanha está aberta pra quê agora? Vocês então idealizaram essa campanha para arrecadar os mesmos objetos, os produtos ou não? Como é que é? A ação pontual, a agulha que a gente está fazendo, é do grupo de amigos de infância aqui de Timor. Vários amigos, está na tela aí, tem o Pix, tem todos os dados bancários aí. É uma ação pontual que a gente está fazendo pela necessidade financeira que a instituição está passando. Então a doação tem que ser feita mais questão em dinheiro para você reverter aí na manutenção da casa? Isso, isso. Agora toda doação é válida, né? Quem quiser doar válido, descartado, suplemento, é bem-vindo. É, porque às vezes as pessoas, não, não quero doar dinheiro não, pois dou o produto, vá lá na farmácia, vá conhecer a Casa de Palha lá em Timor. Eu já fui, já fiz matéria aí, há alguns anos atrás, faz muito tempo que eu faço matéria, mas eu já fui na Casa de Palha, já vi, constatei o trabalho que você desenvolve. E é muito interessante que até hoje, depois de vários anos, continua mantendo esse auxílio a pessoas que precisam, que necessitam, pessoas de vulnerabilidade extrema. E o pessoal de Timor é assistido, mas o interior de Timor também é do interior? Laércio, nós atendemos só o município de Timor. Nós não temos, infelizmente, ainda, como contemplar os povoados, porque nós não temos transporte, e a gente tem todo um trabalho de serviço físico e social, onde tem eu, que sou assistente social, temos a escola, nós fazemos visitas domiciliárias, então a gente não tem suporte para acompanhar as pessoas dos povoados. Infelizmente, o nosso público mesmo é só aqui do município de Timor, da sede, né? Quem precisa do serviço de vocês, como é que pode conseguir algum tipo de auxílio? Pronto. Quem tem algum diagnóstico oncológico, reside aqui em Timor, e tem a questão, né, que vivencia a situação de vulnerabilidade, pode nos procurar aqui na Avenida Viana Vaz, número 97, centro de Timor, e aí a gente vai fazer entrevista cadastral, né, a gente precisa do lado de uma própria doença, tem o compramante de residência, né, então a gente faz todo o material para a gente poder receber essa família e aí cadastrá-la em todos os nossos projetos. E quem pode ajudar? Como é que se faz? Repita para a gente. Como a pessoa quiser uma ajuda, quiser ajudar, repita para a gente, que a gente vê as pessoas que recebem, né, precisando de ajuda, mas quem pode, o outro lado, quem pode ajudar? É através de PIX, doação, mas repita para a gente para ficar bem detalhado. Quem quiser ajudar a nossa instituição, pode acertar as nossas redes sociais, nós temos o Instagram, que é arroba sempre o caso de falha, temos também o PIX da nossa instituição e a transferência bancária, que está aí na tela de vocês, pode entrar em contato também no telefone 3212-2692, e pedir para falar com a gente, que a gente vai atender. Toda ajuda é bem-vinda, como foi falado aqui. Nós também temos outros projetos, como o Bazar Solidário. Quem não tiver dinheiro, de jeito nenhum, quem não puder doar uma fralda, um estúdio, pode falar. O microfone está falhando. CQF, por socorro. Olha aí, já deu um cortezinho, deu uma falhazinha, deixa eu ver se volta, tomara que dê certo, que não tenha caído aí a nossa... Ela está aí então, vamos só repetir. Não deu, já foi, mas tomara que dê certo, está chegando. Mas olha só, é uma entidade que ajuda pessoas que têm problemas de câncer, pessoas de vulnerabilidade extrema, pessoas que não têm dinheiro para comprar nada, para comprar aí uma massa de milho, que é um real, setenta e tantos centavos, não tem condição para fazer um cuscuz. Então, é lá nessa casa aí, Casa de Palha, que as pessoas vão para lá para receber alimentação, levar para casa, são assistidas aí por assistentes sociais, por enfermeiros, enfim, vamos ajudar a Casa de Palha, que é muito interessante. Caros amigos, diante das dificuldades, impostas pela crise financeira e pela pandemia da Covid-19, a instituição Beneficente Casa de Palha precisa de doações, precisa muito de doações, contamos com a colaboração de todos para continuar levando conforto e apoio para o tratamento desses pequeninos, que são crianças na maioria das pessoas que são assistidas lá. Olha, está voltando então, já estava falando aqui, vamos repetir o telefone para quem quiser entrar em contato com vocês, que às vezes as pessoas não querem, se expõe e tudo mais, aí liga para quem, quem é que atende também. Pronto, o telefone é 3212-2692, é o telefone aqui da nossa instituição, vão ter pessoas que vão atender, você diz seu nome, diz o que é que você quer doar, se você não puder vir aqui na instituição, mas se eu quiser ir pessoalmente, se eu quiser ir pessoalmente, eu vou para onde? Avenida Vianna Vaz, número 97, centro de Chimão, é bem para cima que é a localização. Instagram e Facebook também eu posso ir, né? Pode, pode sim, nós estamos de portas abertas. Valeu, vai lá no Facebook, no Instagram, acompanha, está lá como? Só Casa de Palha, Fundação Casa de Palha, como é que está lá no Facebook? Centro Casa de Palha. Centro Casa de Palha de Timon, muito interessante todo mundo entrar aí na internet e dar a sua contribuição. Muitíssimo obrigado, tá bom? Cidade Viva sempre à disposição, para todos vocês timonenses, quem quiser então divulgar algum trabalho artístico ou então filantrópico, como vocês desenvolvem, Cidade Viva está à disposição, tá bom? Laércio, muito obrigado pelo apoio, viu? A Casa de Palha agradece, os amigos de infância agradecem, a TV Cidade Viente sempre abre as portas para a gente divulgar, tanto cultura, quanto trabalho filantrópico, muito obrigado, a todos vocês da Cidade Vista. Valeu, grande abraço, grande abraço a todos também que fazem aí o Centro Casa de Palha. Até mais!